Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, hoje eu vou começar um desafio novo, é um desafio para mim também, eu pretendo trazer bastante essa playlist aqui para o canal, em que eu vou jogar partidas ai cegas no chess.com. O que que acontece? Eu tenho dois monitores aqui, eu estou com o tabuleiro as cegas desse lado, e o tabuleiro que está sendo observado, porque eu estou com a minha outra conta logada para assistir a partida, e ai vai estar as peças para você ai do lado direito, tá? Então assim, eu pretendo jogar algumas partidas, sem ver as peças, quando chegar ali por volta dos 20 segundos e eu estiver muito apurado, porque é 3-0, ai eu vou colocar para ver as peças, porque senão eu não vou nem conseguir jogar as peças, beleza? E vamos ver até onde a gente vai subir esse rating ai nessa nova playlist, tá? Se você já curtir essa ideia, já deixa o like ai, compartilha com os amigos, e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? Então vamos lá, Alvin Blindfold, que significa de olhos vendados, né? Então vamos ver como é que vai ser. Deixa eu colocar aqui 3-0, e vamos que vamos. Vamos ver quem que a gente pega ai. Primeira partidinha, pegamos um indiano, deixa eu ver se ele apareceu, beleza, foi. Vamos lá. Eu vou começar com o E4. Eu acho que não está habilitado o meu... O meu... Ah, ele jogou uma Pirke. Vamos dominar o centro. Não está habilitado o meu pré-move. Mas olha que está fazendo barulho aqui loucamente. Cavalo C3. Deixa eu desligar esse... Aí. E5. Uhum. Tá. Vou tomar em E5. F6. F6 é muito dolorido, né? Deve ser um lance ruim. Eu vou tomar também, ele vai tomar de cavalo, provavelmente. Ele tomou de G. Vou jogar bispo B5, desenvolvendo minhas peças e tentar fazer o rock rápido. Mas ele já está mal ali. Ele está com essa diagonal meio fraca aqui. Ai, ai... Bispo D7. Vou jogar rock. Eu acho que está bom. Dama E7. Eu não tenho torre 1 aqui já, não? Ele jogou E5, comeu. F6, comeu. Torre 1, né? Não ganha dama aqui. Ele pode colocar uma peça... Ele jogou rock, mas não tem nada ali em E5. Ah, eu tenho um peão em E4, né? Tá, eu tenho um peão em E4, de boa. Agora que eu lembrei. Vou jogar cavalo C3. Ele ficou mal, mas conseguiu o rock grandinho. Dá 6, atacou meu bispo. Eu vou puxar meu bispo para... Está cravado o cavalo dele. Vou puxar meu bispo para A4. Deve ser bom. No mínimo, né? Mas se ele jogar B5, ele vai arregaçar o rock dele. Não sei se isso é uma boa ideia. B4, F5. Eu tenho um peão em E4, um cavalo em F3. Eu vou tomar, né? Ameacei a dama dele. Não posso tomar dama aqui em E7? Posso, né? Torre por E7, né? Indurou a dama, bispo por E7. Beleza, temos uma dama a mais. Eu vou tomar em C6 agora. E agora tem um peão fraco dele. Ele desconectou. Putz, será que ele saiu? Se fosse sair... Será que ele saiu muito bravo? Ele deveria ter abandonado, né? O Nash, 8806, da Índia. É, ele abandonou. Bom, aumentou bastante o rating, porque é a primeira partida da conta, né? Vamos mais uma. Mais uma de 3-0 aí. Vamos lá. Agora estamos de pretas contra um jogador da Tunísia, né? Da Turquia. Vamos jogar uma siciliana. D4. Gambito morra, eu vou tomar. Ele tomou de dama. Vou jogar cavalo C6, atacando a dama dele. Dama D1, ele voltou. Vou jogar com D6. E6. Controlar um pouco o centro aqui. Cavalo F6 também. Acho que tá bom. Bispo B5, tá? Eu vou jogar bispo D7, sem problemas. Ele tomou. Vou tomar de bispo. Rock. Vou jogar bispo P7. Pra fazer o rock também. Bispo G5, rock, né? Tá. Bom, mas o cara troca bastante peças, né? Vou trocar aqui também. Eu tô com um par de bispos. Ele tem um par de cavalos, até onde eu sei. Eu acho que eu amecei agora bispo toma C3. Cavalo E2? Mas ele não deixou o peão caindo aqui em B2? Não tem nada em E5, nem em D4, nem em C3. É bispo por B2, né? Pendurou o peão aqui o cara. Aí eu vou jogar torre B1, vou voltar meu bispo, né? Pra não perder o bispo. E5. Mas eu tenho um peão em D6. Ele tem... Mas aqui eu posso tomar o peão, né? D por E5. Dama por D8. Torre por D8. Eu posso jogar, né? Ele tomar minha dama em D8. Agora eu tomo de torre. E tenho dois peões a mais. O problema é que... G3... Mas G3 não era a única peça que defendia o cavalo. Tem uma peça em E4, não tem em D4, não tem em D5. É bispo por F3, né? Ganhamos uma peça aqui, né? Ah, não. O G por... O que ele jogou? Ele jogou cavalo G3. Bom, tá tranquilo. Pelo menos... Bom, trocamos uma peça, vai. Capivara, né? Achei que ele tinha jogado G3, né? Mas ele jogou cavalo G3. Bom, tudo bem. Eu tenho uma torre em D8. Um peão aqui. Um peão em E6. Um bispo em F6. Vou jogar a torre D7 pra puxar minha torre de A pra D8. Cavalo E4. O peão tem... Ele tem uma torre em B. Ele pode jogar a torre por, né? Aqui, né? Vou jogar B6 aqui. Parece um lance meio feio, né? Mas eu vou fazer. Controlo a casa de C5. Pega 1. Vou puxar minha torre pra D8. Tá ficando dureza já de entender essa posição. Torre G1. Torre G1 ele jogou? Torre G1. Torre G1. Ele tem um cavalo em E4. Jogar blitz assim é dureza. Vou jogar meu rei pra F8. Porque ele avançou o cavalo por F6, eu acho, né? É, agora G por F6. Ele tava cravado, né? Torre G2, ele quer entrar no milharal, como diria o Molina. Vou colocar minha torre na segunda, que não deve ser ruim também. Vou jogar rei E7 profilático pra não tomar um cheque doloroso ali. E ele jogou ali, né? Onde que ele tem peão aqui? Ele tem um peão em F2. Ele tá em H1, né? Torre por F2. Agora, torre D2. Dobrei minhas torres. Mas agora eu não lembro onde estão meus peões. Eu tenho um peão em A7, B6. E6, E5. Ele jogou C4. Eu não posso tomar em H2 porque a torre dele tá em H7 defendendo, né? Quase que é mate. Beleza. Mas ele tem um peão em A2, né? Torre por A2. Nossa, tô com 37 segundos. Vou tentar jogar o máximo aqui, mas vai ser difícil. Torre H3, vou jogar A6. Vou colocar uma torre em B2. Tentando trocar as torres. Onde tá minha outra torre mesmo? Tem F2, né? Beleza. F4, B5. Não consigo dar pré-move aqui, né? Bom, tem um peão passado aqui. Eu tenho um peão em F7, em F6. Vou jogar B4. Eu sei que não deve ser ruim. Cheque... Rei E6. Ah, não posso jogar rei E6. Isso é rei D6, né? Ele tomou. Vou tomar de rei aqui. Nem sei o que eu tô fazendo mais. Ele deu cheque de novo. Rei F4. Vou jogar rei EF3. Agora ameaçoei mate em B1. Ele jogou H3. Vou dar um cheque. B3. Ah, preciso ver as peças agora. Preciso colocar pra ver as peças. Tô entendendo mais nada na posição. 8 segundos, né? Esse. Preciso ter dado o cheque aqui. Promover. Ah, mate, né? Ufa! Caraca! É, galera. Deu boa. Ah, o tabuleiro ficou um pouco cortado. O outro ali. Ai, meu Deus do céu. Eu não tinha visto. O outro tabuleiro ficou um pouco cortado. Bom. É... Ah, é porque ele abriu duas partidas, né? Provavelmente. Mas acho que não cortou tanto, assim, o tabuleiro, né? Bom, vou dar uma ajustada aqui já. Então, eu vou depois pros próximos vídeos. Mas é bom. Bom, primeira vez que eu fiz isso daqui, né? Dureza. Dureza. Mas, enfim. O xadrez aí cegas é um bom xadrez pra treinar visualização. Treinar bastante cálculo. O meu rating vai subindo aos poucos. Vai ficando mais difíceis os desafios. Mas eu acho que foi bacana pra mostrar pra algumas pessoas como que funciona o xadrez aí cegas. Tem bastante vídeo do Magnus Karsen, do Karuana, do Kasparov, enfim. Do Nakamura jogando xadrez aí cegas. Enfim. É um novo desafio pra mim também. E vamos ver até onde a gente vai com isso daqui, beleza? Galera, se você curtiu, deixa o like aí. Se você também puder compartilhar com os amigos, se inscrever no canal. Lembre-se também de ativar o sininho, né? Se você não consegue ativar o sininho é porque você precisa se desinscrever do canal, se inscrever de novo e aí ativar o sininho, beleza? É isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.